Então o rei disse, não temas, quem é que vês? Então a mulher disse a Saúl, vejo deuses que sobem da terra. Opa! Aí alguns pegam esse versículo e dizem, não professor, apareceu realmente ali a Samuel, porque a mulher, ela diz que ela vê alguma coisa, tá? E o que ela vê? Ela vê Samuel, diz o texto que vem o versículo 13, não. Ela vê deuses que sobem da terra. Que deuses são esses que a mulher viu? Que deuses são? Quais são esses deuses? Olha o que diz o texto, ela não vê o Deus, ela não vê o Deus, não diz que ela vê um Deus, diz que ela vê deuses, no plural, ou, sei lá, espíritos, por assim não cromântico, deuses. Subir, ou seja, o verbo subir, que sucede a palavra hebraica, está no plural, o verbo subir, ou seja, olim, subir, está no plural, quem sobe? Os deuses, tanto a expressão hebraica, olim, vamos colocar aqui embaixo, aqui, olim, está no plural, verbo subir, então vai, está certo. Se o ser deuses está no plural, então o verbo também está no plural, então está subindo Deus, e não Deus. Aí só vê só um personagem, de uma pessoa só, então tá. Se está subindo e o verbo está no plural, logo não se tem como ter a tradução do hebraico para Deus, e sim, deuses. Agora, se realmente era Samuel, por que a mulher, em vez de falar seu nome Samuel, colocou o vocábulo deuses? Com razão, a mulher colocou o vocábulo deuses. Aí vem o versículo 14. Ele disse, como é a sua figura? E disse ela, vem subindo um homem ancião e está envolto numa capa, entendendo o que era. Samuel inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Vamos para a análise agora. Agora, se o versículo coloca que a mulher vê vários deuses, por qual razão o texto informa que Saul pede a figura de um apenas? Ou seja, gente, olha a lógica. Se a mulher vê subindo vários deuses, vê vários, estão subindo. Não é um que está subindo. Segundo o hebraico, é vários que estão subindo. Aí a mulher, o Saul pergunta, como é a sua figura? Como que ele vai particularizar um único ser, uma única figura, um único personagem, se a mulher está vendo vários? Olha só o raciocínio que eu estou entrando. Vem subindo um homem ancião. Ou seja, parece que esse homem ancião teria que destacar nessa subida. Agora, como que essa mulher tem essa visão? É uma coisa de louco, né gente? Então, só a mulher está tendo essa visão, pela prática dela. Eu estou colocando isso porque é o que está aqui no texto. Está certo? 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 Obrigado.